Mano, Neymar, filha da puta, deixa a marca na minha bunda, me pega pelo pescoço, sabe que eu fico maluco Mano, Neymar, filha da puta, deixa a marca na minha bunda, me pega pelo pescoço, sabe que eu fico maluco Despeço, cor, 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 cor Mano, nem má filha da puta Deixa a marca na minha bunda Me pega pelo pescoço Sabe que eu fico maluco Mano, nem má filha da puta Deixa a marca na minha bunda Me pega pelo pescoço Sabe que eu fico maluco Espeço, top, 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 top Espeço, top, 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 top Inspirar querendo me dar Inspirar querendo me dar